KITU! Tá bom, tá bom. Peguem o doce que lamberam e vão embora daqui. É uma lição pra você. Pegue e receberás. É isso aí. Você... Eu já ia esquecendo. Eu tenho que guardar um doce. Por quê? Eu sei de ser curioso. Deixe um doce no prato. Algum cara, eu acho. Tchau. Sim! Brato! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao-